Escala relativa, vamos lá. E como isso pode te ajudar? Toda escala maior, ela tem sua relativa menor. E toda escala menor tem sua relativa maior. Escala maior de Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e o Sol. Escala menor de Mi. Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. São as mesmas notas, não é? Só que começam em notas diferentes. Isso é uma escala relativa. As duas escalas têm as mesmas notas, porém uma maior, outra menor por causa dos intervalos. Um jeito fácil de achar ela, por exemplo, Sol, Sol maior, qual que é a relativa menor dele? É o sexto grau, que é o Mi. Então, se você começar a escala de Sol em Mi, você acha a escala de Mi menor. É a mesma coisa ao contrário. Se você tiver em Mi menor e quer achar a sua relativa maior, a gente vai para o terceiro grau menor, que é o Sol. E a partir dele você monta a escala maior. Toda escala maior natural tem a sua relativa menor, a partir do sexto grau. Beleza, pessoal? Obrigado. Até a próxima. Beleza, pessoal.